Oi, bom dia, espero que esteja tudo bem com vocês, como que está tudo normal, mas um dia em pé, cedo, 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 são 5 ou 6 horas, já não me lembro, acordei cedo porque eu vou ao porto, já está na minha beleza, que eu tenho que sair de Aveiro, pelo menos às 8 tenho que sair daqui de Aveiro, e às 9 tenho que estar no porto, porque eu tenho marcação, cabelo, vocês podem constatar o estado do meu cabelo está, vejam horrível, enfim, então este vlog é basicamente o diário do meu aniversário, das minhas férias, eu entro de férias no serviço dia 7, no dia do meu aniversário, mas 5 e 6 eu vou estar a fazer coisas, sei lá, hoje por exemplo vou tratar do cabelo, depois vou trabalhar, amanhã que é quinta-feira, dia 6, depois abrir uma coisa, vou tratar das unhas, vou trabalhar, trabalhar não, vou estar em casa, porque quando vou fazer as unhas, depois começam já as minhas férias, mas enfim, e aí eu vou filmando assim, tipo, o que eu vou fazer, não tenho nada programado para o meu dia, nem para, além dessas duas coisas que eu vou fazer, que é tratando as unhas, tratando de cabelo, não tenho mais nada programado, porque eu sou que eu mesmo cuidar de mim, e para quem me conhece sabe que eu sou muito, muito vaidosa, então, legumara sim, cuidar de seu cabelo, sem minhas feitas, não é legumara, então é isso, espero que gostem do vlog, ou do diário do meu aniversário, ou dessa saga de aniversário de férias, espero que gostem, se inscrevam ao canal, graças a Deus atingimos os mil subscritores, e eu estou muito feliz, e é isso, fiquem aqui comigo, me atendam. Então, já estou pronta, são sete horas já, já vou deixar para para um outro carro para ir para veio, esse é o meu look, eu vou aguardar para usar num dia social, mas não deu, porque eu vou ao Porto, e o Porto é uma cidade que eu amo muito, então eu tenho que ir bem vestida, e é isso, comprei na Shein, não tenho ideia do fato, porque fala, não tenho, comprei só, gostei, comprei, não tenho ideia, não tirei, é isso. Eu vou sair, já vou apanhar logo o carro, onde está o teu passo? Mesmo direito, está a sua praia, mas pronto, você vai fazer isso? Não vai fazer frio, porque às vezes. Essa é a vista da minha casa. Tem vista a Ria, essa é a Ria, atrás da casa é a Praia da Costa Nova. Este aqui. Ainda na estação. Eu vou chegar daqui a pouco, porque estou. Eu vou deixar as olhinhas, para aguardar um estalinho. E a viagem não é tão longa, mas vamos descansar um pouco. E há a pessoa que mais está ansiosa para o meu aniversário. Há a pessoa que mais está ansiosa para o meu aniversário. E aí será ela que o fará, mas ela é que está ansiosa. E aí eu vou chegar. Porque a gente vai chegar quando... E aí eu vou chegar. Então eu vou chegar. E aí eu vou chegar agora. Porque era muito mais, que era muito mais para mim. E aí eu vou chegar. . E aí eu vou chegar. E aí eu vou chegar. E aí eu vou chegar. E aí eu vou chegar lá para o portão. E 20 minutos, se não tem aí. o cabelo, vai estudar o cabelo. É isso. Deu uma bola de verdinho, tinha saudade de comer. Está muito boa, muito mesmo. Aqui está o salão, 10 cabelos. Quase, quase pronta, quase. Para o dia 7. Não, vocês não estão a entender? Vocês não estão a entender essa beleza? Vem no salão da Isabel, não façam isso. Estão a vos trançar mal, estão a vos aplicar mal. Venham mesmo aqui. Está chovendo? É o que? 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 Então chegamos em Aveiro, dormi um pouquinho, como eu com a boca aberta estava a estigar, acabei por dormir também. Agora vamos ao continente fazer uns apanhados e depois vamos para casa vestir para trabalhar. Ainda trabalho hoje. Hoje e amanhã de manhã. Também já chegamos ao continente. É? É? É. 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 Para este carro, em toda minha vida, desde que eu fizer os pés na Europa, nunca fiz uma compra de 100 euros. A sério Tô feliz, tô orgulhosa de mim Do meu salário Compramos tudo um pouco De tudo um pocão E é isso Outfit da gata Vocês não viram da Shane Lutinho na medida Rabinho Bom dia Também é ruim A dormir bem Engripada Com muita dor da cabeça E enfim Espero que esteja tudo bem com vocês Comigo está normal Mas um dia de trabalho Hoje começam as minhas férias Começo entre aspas Porque à noite será a minha folga E só amanhã começam as minhas férias Oficialmente Então o que é que eu vou fazer hoje? Vou trabalhar E vou fazer unhas E vou comprar um vestido E mais o que? Eu esqueço Eu vou comprar um vestido Para uma aniversária Alguém me disse que Eu vou comprar um vestido Porque A aniversária não vai passar a ir Então Bora Tive que colocar Um lenço Mais um lenço No cabelo Porque Eu não sei dormir E se eu colocasse só um Eu ia pular com o cabelo ontem Não vai Enfim Vou tomar banho agora Para trabalhar E é isso Bom dia Vou fazer anos amanhã Eu gosto da minha data Eu gosto de fazer anos Porém O ânimo já não é aquele Tipo Já vou fazer anos Já vou fazer anos Então Desde que eu vim para aqui O ânimo não é o mesmo Estamos trabalhando Porque Nós somos trabalhadores Bom dia Vizinho Vizinho Esse é o beco Rua do beco do bico Não Beco da rua Do bico Acho que é isso Já no sítio que eu odeio todo mundo Que é o meu trabalho Tô aqui Tem um Tem um extra Tem um palmo Des qual Tem um É Dizim Então, já saí das unhas, agora vim experimentar a roupa do meu dia, não sei o que eu vou vestir, não sei o que eu vou vestir, tirei essas opções aqui, essa camiseta não, esse vestido, esses dois e este, o gosto é para usar no dia a dia, e é isso, não encontrei absolutamente nada, este vestido Eu vou ter a única opção que eu disse, não vou vestir a pó amar, eu tenho os braços, tenho as gorduras, estou sabendo um pouquinho Não, não vou vestir, não vou vestir as minhas gorduras, senão vocês não vão entender as gorduras Não, Zaya, para mim, hoje deu Ele é bem compradinho, dá a forma que eu gosto Mas, não sei, mas eu só não sei Não sei, vou passar na outra loja e vou ver se tiver um meio que aberto aqui, eu compro se eu não buscar este E estou no privado de dois homens Tem este, que eu também não sei Tem que buscar o número, abaixa Esta é M, tem que buscar um S, porque aqui está largo Epá, eu também estou sem vontade de experimentar as coisas E estou a ver que nada está a me ficar bem Não sei se eu engordei mais, se é o que Não sei Não sei Eu vou tentar levar este Se eu não gostar Vou levar o S Se eu não gostar Eu já não sei Mas eu vou levar o S Então, acho que é o único que Agora, enfim, vou levar Então Então, já estou em casa, só cheguei às 21 porque estava à procura de vestido que eu nunca encontrava e acabei por escolher um daqueles dois, que vocês viram. Então, espero que gostem. E é isso. Bem, menininha. Estão 22 anos. Estão 10 horas de... Acho que estão 10 horas, eu já estou 11. E é isso. Estou feliz. Vou fazer 22 anos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.